Temos aqui uma lagarta, ela está enrolada, vamos ver se ela abre um pouquinho aqui. Uma lagarta vai virar uma borboleta, provavelmente aquelas borboletas amarelas encontradas aqui no Rio Grande do Sul. Você está vendo aqui pela biodiversidade, ela está dormindo, e vai dar uma borboleta bonita aí, vamos tirar ela daqui, para ver se ela caminha. O bicho não quer caminhar não, mas é um lagarta. Tchau. 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 Tchau.